Música Escuta, Zé Grande, nós vamos conversar onde? Onde que você quer sentar? Eu vou sentar ali Quer ir em sua casa? Quer ir em frente ali? Na casa não tem casa, estou com moribundo Ah é? Mas nesse frio o seu dorme é onde? Dorme pra fora Dorme pra fora, dorme pra chuva, sem dono E sozinho ainda? Não tem nem cobertor de orelha? Não, tem cobertor de orelha e tem casa Então tá bom Então vamos sentar na mesa de eucalipto aqui Vamos sentar e jogar tudo Gente, vocês dão licença que eu vou conversar com esse homem que apareceu agora aí Não vai dar blusa, tá muito frio Não tá com frio, Zé? Ah, dá delicado, dá frio Quer sentar onde? Já quero ver, eu nem sento na ponta do pau Na ponta do pau Ô Zé Grai, como é que é o nome seu completo? Zé Ramundo da Costa Zé Ramundo da Costa Nascido, que data? 8... mês... mês 8,53 8 do 8,53 8 é agosto, né? Agosto Meio cachorro louco Meio cachorro louco É por isso que o senhor é meio animado assim Meio chapaiado O lugar que o senhor nasceu é esse aqui mesmo? Aqui mesmo Aqui já chamava charco? Nasci nos pauzinhos Pauzinho é pra baixo? Era pra bairar no Dinho Aham O pai morava lá? Morava lá Depois nos demos pra cá O que que o pai fazia lá? Era bairar lá na roça, mexia com lavoura Lavoura? É que aí ia pegar mais milho e repolho Era mais milho e repolho? Sim Mas aí escoava pra Itujubá Não, consumia tudo na fazenda Tudo na fazenda Mas peraí, repolho e consumia tudo na fazenda? É, vendia, vou pra cidade Ah, eu entendi O milho conseguia tudo na fazenda O milho dá pra entender que gasta, né? Pra criação, né? Pra porco Não, mas era milho Então, daí engordava o porco Isso E como que vendia o porco? Consumia na venda do salsico Na venda do salsico? Isso Mas levava já limpo? Limpo Limpo já Não levava tocado pra lugar nenhum? Não, não Matava aqui e consumia aqui mesmo Matava aqui e consumia aqui mesmo Mas aí você salgava, secava, não? Repartia com os vizinhos Repartia com os vizinhos Um pouco, um pouco Podia acabar com o porco Nem devia acabar com o porco É, botava na lata um pouco Ah, isso Tá certo E o salsico tinha armazém e comprava a parte um pouco, né? Mas pra ter um armazém precisava ter muita gente aqui na região? Aqui na época tinha cinquenta famílias Tinha muito mais? Tinha cinquenta famílias E tudo era um patrão só Ah, mas era pra patrão que vocês trabalhavam? É do salsico, o avô do Claudinho Ah, o avô Tá É o dono da fazenda antiga, o salsico Entendi, então o seu pai era empregado dele O salsico E a casa dos seis, que jeito que era, Zagralha? Era de madeira Madeira No ar Não era piso desse jeito, não Porque você tava falando que eu piso assim e esfria mais a carne Esfria mais, esfria, porque é gelado o chão, né? Pega a humidade, né? Antigamente era a casa do porão Entrava cachorro debaixo na casa, galinha E já ia esquentando Até boi entrando na casa Ah, mas então era alto mesmo Era alto, porque deu frio mesmo Tá certo Era piso de madeira, não tinha Hoje não tinha venda harina Uhum Mas esse tijolo era gelado É verdade Entendeu? Então, você lembra nesse tempo, né? O frio era diferente do frio de hoje? Era bem diferente Mais frio? É, mais frio Mas também... No tempo não tinha termômetro Não, 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 não O termômetro era o corpo Era o corpo, era o quanto aguentava É Mas algum dia vocês deixavam de sair pra fora por causa do frio ou não? Não, trabalhava direto, com o pé no chão, não tinha sapato, não tinha nada Então, isso que eu ia perguntar, pé no chão, nesse lugar aqui Tinha, não tinha sapato, não Eu ia vir pro mato, de descanso Vocês iam buscar vaca? Não, eu trabalhava na roça Trabalhava na roça Você saia quando saia o sol ou a 10 horas antes? Não, 6 horas da manhã, eu tava indo pro mato Mulher e homem, uma atrás do outro É Não tinha carro, não tinha nada que ia, pô Levava já a comida, já Comida gerada na lata, não tinha nem esquentada a comida, não esquentava na lata Na roça Tinha fósforo já não Na roça? É Já foi não, não levava não, comia frio mesmo Eu sei, mas assim, pra acender o fogão em casa É tudo fósforo Pai de Pinheiro Palito Pinheiro É Eu lembro desse aí Pai de Milho Eu acho que saia daqui os Pinheiro, ia pra lá, fazia fósforo e voltava Usava o sabuco pra acender o fogo, né? Usava o sabuco pra acender o fogo Usava o sabuco pra acender o fogo A Pai de Pinheiro A Pai de Pinheiro A Pai de Milho fazia o corchão Fazia o corchão, isso aí A roupa, que jeito era? Roupa é, roupa normal, roupa de saco, de ração, de canhação E a minha caixa, eu vou usar a caixa inteira, né? Porque tem pra bermudar, tem uma chamada de pega-frango Pega-frango No desenho, nas coras de boi Não tinha roupa, não Era o que tinha no saco, né? Quando eu aproveitava o que tinha em casa, aproveitava o que tinha As coisas eram difíceis, né? Roupa era cara, não tinha dinheiro Tinha que usar o que tinha na fazenda, em casa, usava Então, o senhor tava falando, antes da gente começar a gravar Que o seu pai, por exemplo, nunca via a cor de dinheiro Não, a gente trabalhava no Vale Trabalhava no Vale Aí chegava no fim do meio Era no patrão ou era no Zico o Vale? Era no patrão Então só o Zico dava Intergubar com uma barremédia, uma compra de dinheiro Dava um valinho pro senhor Não tinha dinheiro Ah, então daí o Vale, depois a pessoa pegava com o patrão o dinheiro O patrão ia lá em Intergubar Não, aí o patrão lá pagava Pagava a pessoa Pagava a pessoa Dava um valinho pro senhor Foi lá pra entrar na loja ou na farmácia Com o armazém E comprava as coisas E ela acertava Depois na Correta acertava tudo a conta Na Correta acertava a conta E sobrava alguma coisinha, não? Sobrava uns tucutiquinhos Mas pouca coisa E o meu nome é que sempre fazendeiro era rico, né? Então Sobrava pouco Pouco a pouco Você lembra o primeiro dia que você viu a cor do dinheiro? Foi de 15 anos 15 anos de idade É porque meus pais queriam trabalhar o dinheiro Tivem pra mãos dos pais E a gente não via dinheiro Não dava, não Não dava, não Acabava de ver o patrão E não via nem a conta de dinheiro Aham Os pais e a mãe que tomavam a conta de dinheiro Hoje Cansar já nasce com dinheiro no bolso Né? Já nasce sapato Já nasce mexendo no computador É, computador Não tinha nada disso É A escola banal era difícil Você chegou aí na escola? Cheguei até o terceiro ano só aqui no meio Mas você foi pro que você quis Ou que o pai empurrou você pra escola? É, empurrou aí Tinha que trabalhar É Então muitos pais não queriam que os filhos fossem Não fossem Tinha que ser pro serviço Tá Antigamente tinha uns caras aqui Trabalhavam até as 5 horas da tarde O cara tomava banho E ia lá na fazenda da onça estudar de a pé Porque não tinha estrada Eu ia até no Arthur de estrada E o resto era cavalo de a pé Vocês iam de a pé? Na escola na onça A escola dava comida pra vocês? Não, não Era de noite Não tinha nada não Tinha que jantar em casa e ir embora Ah, a escola era de noite? De noite O pessoal aqui era mais antigo Sei Ah, nunca vi escola de noite na roça? Antigamente era muito mais difícil e hoje tornou mais fácil Se tornou mais fácil Se tornou mais fácil Não Mas você não tem saudade de algumas coisas de antigamente? Ah, tem Muito saudade Por exemplo, o que? Que era melhor antes? Melhor não tinha essa quantidade que hoje né Vivia sossegado Vivia sem dinheiro Vivia bem hoje Se eu tenho dinheiro não levo bem Pronto Agora essa frase vai ser o título do filme Se eu tenho dinheiro não vale bem Se eu não levo bem com o dinheiro Se eu tenho saúde Se eu tenho doença Não tenho que cuidar da doença com o dinheiro Tem que cuidar da doença Tem que cuidar da doença É Pena de galinha É Torrava na brasa Jura? Eu nunca vi isso Comia A banha de galinha eu sei que é para tirar catava Banhava para catava É Põe no café e bebia Põe no café e bebia Entendeu? Fazia um chá e punhava Antigamente Só pegava a pena de galinha Eu ia passar no fogo e comia Para matar bicho Chifre de carneiro e punhava no chá Lembra dela? Lembro Minha mãe partia Minha mãe foi partia Ah, sua mãe foi partia Então ela sabia um monte de coisa Quase muito remédio Com medo não dava a gente Ela dava Remédio para pneumonia Sim Eles faziam remédio para matar cavalo Curar cavalo Era uma misturada de engraçado Gentil, você lembra do gentil? Lembra E assim O seu pai tirava leite Mexia com animal? Não, não Nunca Só na inchada Só na inchada O seu pai era mais agricultor mesmo É Mexia com gado nem nada Mas o seu pai tinha sapato, né? Não tinha nada Não tinha sapato não E o seu pai ia sem sapato também? Sem sapato Calça meio da canela ainda Calça meio da canela Calça meio da canela? No que tempo não usava sapato Não precisa Mas eu pensei que só as crianças não usavam não? Não Os adultos também? No que tempo não tinha sapato A minha pessoa ia para esse dia norte do Japê Levar o sapato dentro do Borna Chega lá e carçava o sapato lá na porta da igreja Para dar um café Isso, isso eu sei Entendeu? Tá certo Eu comprei o sapato e tinha medido no barbante Que não tinha número, né? Aham Que me deu o pé no barbante E comprei o sapato Olha, tem número Nunca tem número, né? É verdade Criança quando nasceu e amanhã tá de sapato É isso mesmo, é Entendeu? É difícil as coisas Era fácil, não Era fácil, mas no fim não era fácil Né? Hoje é tudo fácil Mas depende do dinheiro Tu que só pensa Se você não tiver dinheiro Você não tem Entendeu? Se não tiver dinheiro não tem Não tem, não Entigamente eu não tinha dinheiro Mas eu tinha as coisas Escuta, Zé Gralha Você já pensou de morar na cidade alguma vez? Porque você falou que passou 67 anos aqui 68 anos 68 Eu não tenho intenção de morar na cidade Não, mas você nem tentou? Não, não Você já sabia sempre que você não queria? Não, nunca Nunca Mas por que? Porque não ganhava mais na cidade? Ah, é Tudo é Ilusão da gente Ilusão Não é mesmo? Pessoal daqui que mudou pra cidade Arrumaram a vida lá amanhã Já morreu tudo, largou tudo lá Mas então você percebeu isso, né? Acontecendo e falou assim Não quero isso pra mim Lógico É Pessoal antigo daqui que mudou pra cidade Não tem nenhum vivo mais Tem pouca gente Morreu tudo Ganância, ganha dinheiro Foi pra cidade, arrumar a vida lá Tá certo, mas Largou o possível, brigar Um Não Mas você acha, por exemplo Que o fato da pessoa trabalhar na roça A saúde dela fica melhor? Até melhor Não tem essa poluição que tem É Tinha mesmo que não tem poluição Hoje já tá poluído o ar no ar Você vê que o ar no ar é muito bom Não, mas não é só a poluição Porque na cidade você não trabalha na enxada Você não sua Pra merecer a comida, né? Lógico É Se não tiver uma leitura Eu não vim na cidade Nem serviço de servente não tem Tem serviço bruto Servente E a saúde sua como que tá? Graças a Deus bem Não tome nenhum remedinho? Graças a Deus nada Desses de farmácia? Nada? Não E como você acha que você conseguiu isso aí? Porque você não parou? É Você acha que é isso? Nós jogamos futebol até hoje Joga futebol? Todo domingo cedo Copa Valonia Olha lá Não é daqui não Não é Copa Valonia não Não, é de outro lugar Outro lugar Mas que posição que você joga? No lateral direito No lateral direito No lateral direito No lateral direito Caneleiro Deu uma canelada Canelada É a natureza, né? É a natureza também, né? Mas você já bebeu? Já fumou? Já bebi, fumei muito Fumou muito? Já bebi, canchaça largada É Por que que parou? Viu já não tá dando mais e parou Você viu que já tava afetando? Opa, já tá na hora do brecal Pisar no freio Então você fez igual eu também Já tinha ido pra bosta já É, né? A pessoa não tem vergonha Não tem... Aí afunda Chegou na segunda-feira Comi a segunda-feira Pra estar comendo areia É isso mesmo, né? Não tinha pra dar na boca, né? Porque eu bebe demais Domingo na segunda-feira Tá arrebentado E você tem filhos, não? Tem um garoto Um garoto? E cadê ele? Ele trabalha nas barras Trabalha na cidade Mas você aconselhou ele ficar aqui, não? Não, ele mesmo conseguiu Eu sei, mas... Vai fazer sua vida Eu já fiz a minha Eu tô fazendo a minha Tá, mas ele optou pra ficar lá É Você não achou ruim nem nada? Ele tá feliz lá? Graças a Deus Ele trabalha de motorista Trabalha de motorista Ele tem dois netos Aham Dois netos? Dois netos Nossa, é mesmo, né? Lógico E os netos vêm aqui visitar você, ou não? Vêm, vêm Vêm, vêm Eles escutam suas histórias, ou não? Escutam Vêm, vêm, vêm Escutam E é educado É educado Vêm, vêm, vêm Vêm, vêm Então é um sistema antigo, né? Lógico O pai dele é duro, é rico Tá certo Hoje se eu não for duro com a família, nada é feio Ah, é? Se eu não conheci hoje, não sei Não, porque o mais escuto é o pessoal antigo falar assim Ah, hoje as crianças não respeitam mais, né? As pessoas deitadas vão dizer benção pai, benção mãe Amanhã cedo, mesma coisa Hoje O que que é? O ônibus isso aí? Nossa, treme o chão, né? É, aqui é brejo Mas é por causa que é brejo Aqui era brejo que era muito mole Nossa, treme mesmo É, aqui chegou a fazer tijolo aí Chegou a fazer tijolo? Chegou Então, por isso que chama charco aqui É Em todo lugar tem água Isso aqui, esse nome de charco, temos escravos, você acha? É Né? Ninguém sabe quem punhou o nome de charco Não, mas dá pra entender, né? Porque você olha pra tudo, em todo lugar tem água É É Mas e por exemplo, o quilombo Por que que chama quilombo? É dos escravos, né? Mas você sabe? Contaram a história pra você? Não Aqui tinha uma fazenda dos escravos aqui Ali tem um cemitério dos escravos Tem? É Tem as pedras, tudo? Acabou Não Não era um mato, né? Mas tinha a fazenda dos escravos aqui que deixou cair Tinha um cemitério dos escravos Você chegou a ver aquelas casonas bonitas de Gatopalpique, grandona? Já, já E essa fazenda velha aqui, aparelho que eu fiz do machado, que os palos são largudos Então, o seu Paquinho tava falando que a casa do vô dele era assim, né? É Deixaram cair Não tinha tijolo não, que era taipa de terra socada Taipa de terra socada, né? Terra preta Terra preta socada? É Porque aqui a argila é preta, é isso? Será não? É Porque terra preta lá pra São Paulo é terra que tem matéria orgânica Tem matéria orgânica que tem uma terra preta, acho que tem petróleo que vem lá Ficou uma água por cima da Gatéia, não entra Então, o Zé Graal, lugar que tem cemitério de escravo geralmente tem história Não tem umas histórias de assombração? Tem, antigamente via de assombração não tem mais, né? Hoje a assombração não tem medo do pessoal hoje É Tá vendo? Tinha muito sem cabeça, lobisomem Mas você chegou a ver alguma coisa? Ah, eu cheguei a ver umas coisas diferentes aí Ah, conta aí o que que você viu Bola de fogo, aquela musa em cabeça, né? Eu não vi mais nada disso Mas diz que é porque a luz elétrica chegou? Antes de banheira era tudo da lambarina, né? Era, né? Lambarina Não tinha energia, não tinha nada Não tinha água dentro de casa, água tudo na bica Tinha que buscar água O banheiro era lá em cima do corpo, né? Cacazinho fazendo necessidade e ia embora Ia embora Ia embora Ia embora pro mundão Fazer no terreiro o porco comia O porco comia É Eu já vi galinha come, o porco come E acha bom, né? E depois a gente come eles também É Depois banheiro dentro de casa, né? Água quente, chuveiro, né? Luz elétrica Mordomia, né? Antes de banheira não tinha nada disso Escuta, como que vocês faziam pra se limpar? Vocês usavam o que? Folha do mato, ou não? Deve nem usar nada Ah, porque tinha água também, né? Tinha água, é Dá pra limpar, é Tá certo Porque tem uma tal de canela de velho Que parece uma folha veludada Barbasca Barbasca, é esse aí mesmo, é Esse aí Faz remédio pra bronquite É Você conhece mais esses remédios? Que a mãe era parteira, né? Isso Hoje a gente não usa mais Mas você usa de vez em quando alguma coisa? Não, é difícil A única coisa que eu compro por dor de estômago é barço 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 da horta, não sei se você já viu Claro Barço é o melhor remédio que tem Quando dá queimação, né? É Barço é ótimo mesmo Hoje eu senti uma dor de cabeça e vai no médico Não há dor de cabeça, vai no médico O médico vai só enrolando o dor E você não tem dor de cabeça? Graças a Deus Nada Você tá com a saúde muito boa então, né cara? Graças a Deus Parabéns São 12 por 8, 7 12 por 8 Não passa disso Mas você trabalha ainda, não? Eu gosto de fazer um servicinho Faz um servicinho Miopia é 67, que eu não passo disso Não passa É Tem que você vai largar de fumar, vai engordar, não engorda nada Não engorda nada Acho que tem harina na tripa É igual a moela de galinha, né? Eu queria harina na tripa, não era igual a porco Escuta, vocês eram quantos irmãos, ou são ainda? Não, eram três irmãos Três irmãos, você é mais velho? Eu sou mais velho Você é mais velho, então você viu seus irmãos nascer, você viu a mãe fazendo dieta, resguardos, essas coisas ou não? Fazia tudo, a gente não faz mais resguardos, não faz nada, não? A mãe fazia mesmo? Fazia, resguardos é difícil, a turma até, por isso que o pessoal era tudo doente hoje Escuta, e quem que ajudou a mãe no parto dela, você lembra? Ela sozinha Ela sozinha? Ela mesmo A mãe não bezia? Bezia também Ah, então É Não, não cheio de ronco Vai acabar de gostar um pouquinho aqui pra cá A tarde É, eu moro na casa dele Ah, você mora na casa dele? É Que coisa, cuida da terra dele É Vai lá, então vai Então a minha mãe fazia tudo com remédio em casa Mas lembra que hoje você dá uma dor de cabeça e eu vou ficar pra cidade Remédio Eu chego mesmo só intuindo o remédio, você cura uma coisa e atrapalha outra E a mãe fazia garrafado também, não? Você lembra? Não, fazia chacazeiro Fazia chacazeiro Fazia chacazeiro Então, mas quando ela benzia, ela dava alguma erva pra pessoa levar? Não, sentava remédio, as crianças bebiam Tá Ela fazia o leite ferrado, você sabe o que é isso? Fazia, fazia Lembra do leite ferrado? É Botar os vermes pra fora É Então, você lembra quando a mãe benzia, como que ela fazia ela benzia em voz alta? Usava o rosário? Usava a planta? O que era? A voz baixa dele Oi? A voz baixa A voz baixa Usava a planta? O rosário É Você mais usava uma planta pra fazer assim? Minha mãe é uma bebedeira de quebrante, ela passou pra minha mulher e não pode falar pra ninguém Tá, mas então não vou nem falar O quebrante, ela não pode passar pra mim, não pode nem falar o que que é pro quebrante Ah, entendi Tá Fala pro senhor, o senhor Uhum Entendeu? Mas então, a sua mãe passou pra sua mulher porque ela viu que a sua mulher tinha o dom Isso É isso É isso, né? Não tem que ter um dom, se não ser dom não adianta, né? Não adianta, né? Não adianta, né? É Se eu falar pra você que você é pau, você não tem que concordar comigo É pedra, é pedra Ou você acha que tá acabando essas coisas hoje, não? Ah, não tem mais isso não Hoje não tem mais de bebedeira, é difícil É, diminuiu, né? O pessoal não acredita O pessoal não acredita Não, eles preferem no médico Preferem no médico, não acredita É Entendeu? Ela fala lá, tem um fulano de benzo, ela só não vai lá Não, mas aí só quando tá nas últimas aí vai, né? Vai Aí que é um padre da sua evolução 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 É muito benzeiro, gente É muito benzeiro Hoje eu não acredito nessas coisas, mas... Falar em padre, vocês tinha missa aqui, não? Um padre vinha aqui? Sim Uma vez por mês, como que era? Uma vez por ano vinha vinha Uma vez por ano vinha Uma vez por ano A gente ainda jogou multiborda Fazer a primeira comunhão Tomava a ababona Fazer de cima pra nem voltar pro campo de novo Tem tempo eu tinha que fazer curso pra batismo Nem pra batismo Não tinha, né? Pegava meio da rua Pegava e crismava, batizava É? Desse jeito? Hoje eu tinha que fazer curso pra batismo Fazer curso pra não sei pra quê Curso pra casar Não tinha meio de nada A lei que inventaram A lei que inventaram A lei que inventaram Os padres mudou tudo isso aí Mudou? Os padres negam Eu tava andando na rua Chegou o bispo aqui Aí ela... Minha mãe falou lá Pega e vai pra crismar Juntou um padinho pro braço E levou a negra E fez a crism Hoje eu tenho que fazer curso pra crismar Curso pra casar Curso pra batizar Mudou tudo Mudou pra pior ou pra melhor? Não sei Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Os padres tão louco Vai falar entendeu? Você assiste televisão? Vai na internet? Não? Não é televisão Você tem celular? Tenho Tem Usa pra que? Whatsapp Pra conversar com os amigos Conversar com os amigos? É né mãe? Todo dia manda mensagem Manda mensagem Manda mensagem Aí tá vivo? O xingo de lá e o xingo de cá Vai que vai Cê viu o fulano passar Passou agora um pouco aqui Foi embora pra lá Não sei Escuta aí na televisão Cê assiste o que? Futebol? É... Por que que cê tá assistindo essa então? Paraná? É Paraná é bom Porque ainda é o tempo antigo Ah porque tá falando do tempo antigo Tem que... Sacuri lá né? Sacuri Tem que ver do rio lá Então... Mas é os espíritos que baixam as pessoas É... Então... Cê não acha esquisito É que a mulher que virou onça Ela morreu né? Então... Ele falou que era mais frio né? Mais frio Tinha um dia... O senhor tinha que levar dois dias pra derreter o gelo no chão Dois dias... Porque todo mundo tinha termômetro Eu não sabia velho Termômetro era o pé Era o pé Era o corpo da gente Era o pé Era o corpo da gente Não tinha sapato Não tinha nada Hã? Mas então... Embaixo do pé era um casco Cacanhar rachado Cacanhar rachado Cacanhar rachado Casco de burro velho Hã? Escuta Zé Graal E como é que você encontrou com a pessoa que hoje é sua mulher? Como é que foi? Foi em festa? Foi... Você foi... Interessou nela? Meio passear na casa da minha mãe e fui conhecendo Que a minha mãe era lá da beira da cidade Sua mãe era da beira da cidade? Não, a minha mulher A mulher Ela veio passear na casa da sua mãe? Ela veio Aí fui me conhecendo e conversando Naquele tempo não podia chegar nem perto né? Isso... É isso que eu quero que você conte como que era Pra mim você não podia ir de longe só né? Podia fazer assim É Só conhece... Acaba conhecendo... Já tá agarrando... Já tá agarrando... Já tá beijando... Mordendo... No outro dia já parecia grávida... Antigamente já tinha dado isso não Então você foi pedir pro pai dela ou não? Como foi? Foi te pedir pro namorado Você mesmo foi lá? Não tem que pedir pro namorado não Você não mandou outro pedido? Não, a gente mesmo que não fosse O cara não deixava Não, mas tem uns que tem medo do pai Então pede pro outro ir né? É antiga mesmo Hoje não tem mais nada disso não Não, hoje não tem mais Hoje não conheço nem... Não sabe nem o que namorado fez hoje É Tá vendo? Olha o pai que é meu namorado Não apresenta Entendeu? É verdade Conheço hoje de manhã Chega lá aqui o meu namorado Não sou ninguém que é Antigamente eu tinha que conhecer a pessoa Ir na cara do pai da moça né? A moça conhecia a família da gente Ô Zé Gralha, nós falamos de assombração Você não contou mais o que você viu? Você falou que viu uma bola de fogo O que mais? Ah, vi... Eu sou eu também Mas... Eu tinha molecado, molecado Naquele tempo eu nem cusavam de passar aberto Cusavam arteiros Cusavam arteiros Cusavam arteiros Tinha medo da gente Não é mesmo? Mas antigamente era muito religioso Não é mesmo? Vinha muita assombração Então, mas... Não é mesmo? Não vai falar né Leandro Não é verdade mesmo Leandro? É É Hoje não tem medo de nada mais não Hoje não tinha assombração Assombração é nós mesmo É, os humanos né? É Nós homens Antigamente era muito religioso Vinha muita coisa Então, mas antigamente não tinha as histórias Que eles contavam a noite? E... Assombração, Pedro Malazarte, Gigante Cê lembra dessas histórias ou não? Lembro tudo Lembra alguma? Não guarda mais na cabeça Não guarda Não guarda Não guarda Antigamente na quaresma a pessoa pegava a espingarda Põe num saco e pendurava lá na fumaça né? A espingarda e a viola né? Viola A viola pegava e amarrava lá né? O rádio nem percebia Nem cabelo Nem cabelo Todo mundo penteava na quaresma Não pode Hoje todo mundo come carne Faz tudo Dança na quaresma Você respeita a quaresma ainda ou não? Respeito Respeita? Antigamente Minha mãe sempre falava que o pessoal tava dançando na sala Na quaresma Eles falavam Eles falavam Eles falavam Se eu ia pro buraco da chave tava todo mundo de rabo dançando Então Cada dança de quaresma Eu ia pro buraco da manhã A dança do capeta Ô louco Mas peraí Não tô entendendo Na quaresma Não Qualquer dia Qualquer dia Só vê uma festa aí Se eu ia pro buraco da chave Tava todo mundo de rabo dançando Depois é um tempo antigo Além da deles Minha mãe falava essa coisa pra mim A mãe falava Mas então Aqui não tinha uns forró Uma festa? Tinha Tinha Mas aí era no rancho No calcão Na fazenda do Seuzico Na fazenda do Seuzico No terreiro dele? É lá dentro da fazenda mesmo Sei Só fazer uma festinha Chamar o pessoal pra dançar Brincar né Tomar as cachaça Muita não sabe brincar mais Mas ele dava festa por que? Gostava Gostava do forró Ah gostava do forró Gostava no baile Tudo sábado tinha um baile Ah tudo sábado tinha um baile Tinha baile Ah tá Juntava o pessoal da fazenda e tudo fazer dançar Mas ele dava comida ou não? Dava café Cachaça Dava tudo O baile começava sete horas da noite até no outro dia sete horas da manhã É Mas daí porque não ia trabalhar no domingo então? No domingo tava sábado fervindo Sábado era de lei então? Chegava cinco horas Aí ia pra todo mundo pro baile Todo mundo ia pro baile Você ia também? Ia moleque Dormindo perto do pé da mãe lá Podia dançar Sabia moleque? Ah é? Eu sei que Vocês não podiam dançar Molecano dizia não Não Mas nem de brincadeira vocês não brincavam Não deixava Não deixava Achava feio fazer isso aí É Molecano Caramba Perdeu o respeito É difícil Não é fácil não Então você nessa época né? Vocês ia pra cidade fazer alguma coisa? Não ia não Não tinha o que fazer na cidade? Porque tinha diversão aqui Tinha comida Trabalho Só passava no batalhão Mas voltava embora pra casa Você foi pro batalhão quando fez 18 anos? 18 anos Alistou Serviu quanto tempo? Eu não servia não Você não serviu? Aquele ano é gozada Ficava de um ano pro outro Não servia esse ano Ficava pro outro ano E aí que tempo tinha que ter saúde Dente bom Ui tá servindo Que aqui é um? Ui se é de bucho e canhão Que aqui não serve Naquele tempo tinha que ter saúde mais Dente tá bom Artura, estrutura Ui não tem mais tamanho Não tem mais nada Dente precisa ter dente mais Então por que que você não serviu? Ficava do dente meu Ficava do dente? Ficava do dente Ficava do dente Aí a pergunta Seu dente já tinha ido embora Cheguei lá O sargento, o coronel lá O senhor não arrumou o dente Ficava assim Dá um muro na minha boca Que eu não tinha dinheiro pra arrumar o dente Aí eu tinha o dente no muro Tá certo Era difícil Não tinha dente, isso era caro Não tinha dinheiro Era né Então eu lembro Que muitas pessoas falavam Que quando dava dor de dente Fazia Botava Com batata doce Um chá com batata doce Outros Pegava leite da taioveira Isso O senhor já ouviu falar isso? Essa casca de pinheiro Fazia de quadro A casca de pinheiro Aquela resina Isso mas é a casca O senhor pega essa casca viu Fazia de quadro e punha Ah fazia de quadro De quadro Então a gente falou antes Do sabão de cinza Que a mãe fazia também né Isso Você lembra ela fazendo? Eu lembro Ela fazia mas que jeito Ela arrumava umas latas Botava cinza Botava planta não? Não é sabão de cinza mesmo Eu sei mas ela tinha que passar a água por dentro da cinza Não tinha? Tinha Fazia de quadro lá né De quadro então Eu ponho a lata com água na cinza E jogava de quadro e despejava Aham Usava gulho de pulga E você via a mãe fazendo? Vi Ela deixava chegar perto? Deixava Porque tinha um Tem uma Não mas tem uma cisma que parece que se criança chegar perto ou gente de fora desanda Desanda Mas gente de casa não dá problema Não E azeite de mamona ela fazia não? Não é difícil Mas você lembra de usar isso aí azeite de mamona? Azeite Tem hoje né Eu não tenho mais né Cabo Em Brasópolis tem Eu conheço duas pessoas que faz se você quiser Se você chega com um tumor Se eu pega aquele azeite É Derruma essa folha de Santo Antônio Agora não tem Folha de Santo Antônio? É uma folha que gruda Não conheço Deve ter por aí Tipo uma lixa assim não? É até uma cola mesmo Ah tem uma cola? Se eu passar aquele azeite Essa folha de Santo Antônio Ela solta um óleo e gruda aquilo Se eu puxar vai sair um tumor Ah Esse joabrabo que dá no mar também Ah joabrabo sei É tudo Você mete o caseiro de casa hoje É Depois você dá um tumor sofradão Mede a meta E aí então Mas aí o azeite de mamona era pra curar né? Curar Curar qualquer coisa que ele é de sorvente né Ele molessa a pedra Eu acho que ele é bactericida Ele mata os bichos tudo Não sei Vocês chegaram a tomar azeite de mamona ou não? Não Porque a aveia quando estava empachado assim? Não mas é muito leite de magnésio Hoje não tem mais né? Não existe mais É não sei se não existe Eu acho que não tem mais não É As coisas antigas tudo acabou tudo Não briguei Eu tomava remédio Não briguei Licor de cacau É tomava muito Aquele beton tônico Biotônico tônico Que isso Você lembra a primeira vez que você viu televisão ou não? Ah eu vi a televisão depois de... De velho? Não Nem sei quando isso Nem sei quando Mas o que que você achou? Porque tem umas pessoas que veem a televisão e vão lá atrás pra ver onde que estão as pessoas O rádio é a mesma coisa né? É Já ouviu suas histórias? Eu vi a pessoa dando tiro e acabou baixando Abaixo porque pensa que vai pegar o tiro Não vai tirar nem pra você estar querendo É Mas rádio tinha na casa do seu pai não? Tinha Tinha Porque eu não tinha a rádio, a bateria, as pastilhas assim que tinham no rádio Tinha né? As pastilhas né? Não era pilha Depois que inventaram o rádio a pilha Uma pastilhona Fazia uma bosta de cavalo assim no meio, arredondado assim Então E você lembra? Depois inventaram a bateria na pilha As pilhas né? E depois veio energia Acabou né? A lamparina era querosene? Querosene Querosene No outro dia quando eu era tudo preto Fumaça preta Né? Estava tudo preto e eles falavam E vocês dormiam cedo também né? Cedo Cedo Pra acordar bem Pra trabalhar no outro dia sair cedo Pra trabalhar Às sete horas nem mais ninguém dentro de casa Porque vai estar tudo dormindo Então não tinha rádio Aí chegava o Brasil Ninguém assistia direito E ia deitar Ninguém não, os velhos gostavam né? Gostavam Mas aí acabava o Brasil e ia deitar né? Ia deitar Então era oito horas e ia deitar É A gente ia com a novela do Juvenso que assistia até um pouco né? Não sei se você não lembra? Não, eu não lembro Mas eu escuto muitos falaram né? A novela do Juvenso Será que é a rádio nacional? Não sei o que Eu tinha passando a rádio Nem sei que rádio que era E ia dormir Ia dormir Era frio né? Mas não escutava música de vez em quando? Não tinha os programas de música sertanejo não? Sim, mas era o horário certo né? Da cinco às sete E acabava Cinco às sete da manhã né? Da noite Da noite? Ah é, porque depois era hora do Brasil Do dia Do dia Eu não sentia a rádio cedo Porque ia trabalhar Ah Então, mas tinha algum que começava a tocar quatro horas já? Porque era a hora que acordava e tava se tomando café e tudo É, tomando café, botava a rádio pra cantar e ir na hora pro serviço e ir embora Então, você falou que a casa era de madeira né? Era O chão era o tablado também Tablado E o fogão, que jeito que era? O fogão era de... não tinha de jogo não, era feito de barro Feito de barro Mas a casa tudo de madeira não era perigoso? Não Isso era perigo não Isolava bem? Nem na parte da cozinha não era coisa de... Não Tudo de madeira não tinha nada de tijolo não Aham O fogão era de barro, não tinha tijolo Barro, barro mesmo? Barro mesmo E aí fazia os buracos ali? Botava uma chapa em cima? Botava uma chapa e um chaminé De chaminé Deixa eu parar um pouquinho porque acabou a minha bateria É Então, seus agregos, eu coloquei a bateria já? O... você tava falando o fogão, mas como que construía? Era com pedra? Ou era barro que ia botando uma camada em cima da outra? Não, comia terra não Mas ele saiu socando e fazia Não, eu não usava no ar de tijolo no fogão Era terra socrada Aí tinha barro Aí o... o ralado conheceu? Conheço, já entrevistei ele já Esse é o francês do chão É o francês? É? Mas é onde que ele é? Por causa da boina? É por causa da boina Boina é a barba E pequeno também, né? E o francês é pequeno? É, pequeno é bom esse de todos Boa de rato Boa de rato Boa de rato Ai ai Você que veio trazer esse homem aí? É Não, ele veio sozinho Não, viu? Se eu passar uma mensagem, eu tô lá Se você tava aqui, pô Coisa, eu vou lá Não, você sabia que eu tava aqui E você veio que queria aparecer, não era? Não, eu recebi uma mensagem, eu não tinha aqui não Eu vi o carro de noite, eu vi o Chico Abeia Ah Então eu mamangava amanhã, vai lá Mamangava Legal E as comidas, Osagralha? Você lembra o que que era a comida, por exemplo, de manhã cedo? O que que fazia? Fazia nada Não, mas não tomava nem o café? Café com farinha Café com farinha de milho? Sim A farinha de milho era do armazém do seu Zico? Comprava do seu Zico Comprava do seu Zico Não tinha armazém aqui Esqueci de... Aquele tempo não tinha... Ele contou do armazém Aquele tempo não tinha pão, não tinha nada É bolão de fubá Bolão? Bolão de fubá Feito na brasa, na panela, dentro da panela Isso, não tinha pão, não tinha nada, hoje Aham Tudo de caseiro A comida nossa, hein? Minha avô fazia quitando O avôzinho gostava de fazer baile, né? Gostava de dançar Aí ele comprava as comidas do baile E aqui comidava o pessoal tudo aqui do Charco Mas vinha de fora também Vinha de fora também Fazia bairro, pedia pra funcionários fazer quitando Põe naquele saco de farinha de trigo lá Enchia ali, põe na dispensa E aí passava... O bairro começava às seis horas da tarde e até seis da manhã Seis da manhã Seis da manhã E os músicos, quem que era que tocava? Sanfoneiro Sanfoneiro Não tem essas músicas, essas músicas bavucas hoje não Mas era gente conhecida assim, não? Conhecido, conhecido Era? Não, conhecido assim, famoso que eu falo Não, o sanfoneiro é nosso mesmo aqui Ah, daqui mesmo Pé de bode mesmo Mas tinha o sanfoneiro Que mais que instrumento? Tinha um violeiro, não? Não, não tinha, era só o sanfone Pandeiro Só minha cunhaca a noite inteira É Minha cunhaca a noite inteira Olha essas músicas tudo loucas aí Olha a palavra aí Não compensa as músicas hoje Não compensa? Não assisti músicas hoje não É, assisti... O senhor nem escuta música hoje então? Mas o Sertanejo nem escuta Sertanejo escuta, mas é o raiz, né? É Esses novos aí Eu gosto do forró Se eu tiver um sanfone eu tô junto É? O senhor gosta de dançar ainda? Seu senhor Eu sou um sanfone rasgado eu tô bem Joga futebol até hoje Ele falou, joga futebol até hoje Eu não falei pra ele não Ele falou, joga futebol até hoje Você acha que esses tempos antigos aí já eram? Não tem condição de voltar mais? Ah, não volta mais, nunca mais volta Nunca mais? Não tem chance não Mas se destruir tudo as coisas da cidade Só se matar todo mundo Só se matar Matar e começar de novo o mundo Ué, mas não teve a pandemia aí? Agora se vier um vírus mais forte Mata todo mundo Só vocês que estão isolados aqui na roça Sobrevivem Aí tem que voltar porque não vai ter mais essas coisas da cidade Mas aí não O pessoal não tem mais fracas que arraia Como é que aumenta a família? Não Não vai precisar 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 O filho da Suzy com o Marquinho Ele tá ficando É, tá ficando Aquela menina também A Géssla Ela também tá ficando O pessoal não quer saber de roça Mãe Serviço de roça Não tem mais braçal Mãe Braçal quando tem é caro, né? Claro Acabou a mão de obra Acabou a mão de obra Essa geração que me diz Hoje não pega uma fute Não pega uma inchada Mãe, não sabe o que que é É, você gosta pegando a caneta A caneta, né? A caneta negra É, celular É, não precisa mais caneta agora Nem caneta Antigamente se eu estudasse Tinha que ter uma tabuada Tinha que ter um Hoje o pessoal pega o celular Faz tudo no celular Faz tudo as contas lá Não tem tabuada Você pega oito, nove Eles não sabem fazer mais contas Porque já é só no celular, né? É, e ler um livro inteiro Pra professores Eu não leio mais hoje Falar em livro Você já leu algum livro na vida? Eu leio cartilha na escola Não, uma cartilha Mas assim, um romance Uma história Cumprida não Nem sobe, né? Aí ele passa pro mídia Lê um pedaço, pula pra frente Lê um pedaço e pula Pra ver se você vai pro tinô Lá na frente Às vezes eu faço assim, tá? Será que é a mesma história no final? É, começar a ficar chato Você pula pra frente É, não adianta Eu pudei Não bebe mais Oi? Oi? Não bebe Não bebe mais cachaça É, mas ele falou Você viu e não bebe, né? Não, não bebeu nada Nem vi, não gosto Eu perguntei da saúde dele Ele falou que não bebe, não fuma mais Porque ele quer ter saúde É E eu acho que você tá muito certo, rapaz É isso aí Eu não tomo rende, não Graças a Deus, não Eu acho que a vida sem saúde Eu não bebo quando não tem Não tem o quê? Pingo Não tem a pinga pra você beber Quando não tem, eu bebo Pô, mas tem que ser boa É Pua carinha eu não bebo, não Eu barrei sem fundo Barrei sem fundo Barrei sem fundo Então, e o quê que você pede daqui pra frente assim? Eu não entendo minha saúde Até onde Deus quiser Entendeu? Não quer realizar mais nada assim? Não, graças a Deus Construir uma casa Não, pra... Ver se é o neto formado Pra mim, o jeito que tá tá bom O jeito que tá tá bom O jeito que tá tá bom Viu? Viu? Não tem nunca Eu vou ficar dependendo do meu pai Tá certo Bom, então se eu tenho que fazer economia, eu vou ajudar lá na frente se eu preciso Uhum Entendeu? Muito bom Meu filho nunca chegou em mim e pediu um custão Não Eu já vi muita gente falar, pessoa de mais idade Meu filho é 44 anos e nunca pediu um custão pra mim Não? Graças a Deus Mas você já... você dava mesada? Não, não dava mesada, vai fazer a sua parte É? Nem mesada não dava? Eu fazia, eu dava nas partes de estudo Ah Eu estudei lá na Nova Ição Brás Hoje tem carro dia e noite Meu filho estuda aí de a pé lá pra... de cedo e de tarde gostava de a pé Não tinha condição de escola Fui oitava sério Hoje o carro pé na porta aqui, só de tarde Aí fui fazer a vida dela Então Quem ir embora pra cidade vai fazer a sua vida Ou seja, de primeiro você andava de a pé? De a pé, hoje não tem Hoje você não sabe fazer nada sem carro hoje É verdade Mas então, daí a primeira condição sua foi o quê? Um cavalo? Um burro? O quê? A sua? Você comprou? Comprei Não, não andava nas coisas do outro dia não ia comprar não Ah não? Eu andava nos outros É, né? Hoje eu tenho um cavalo, eu tenho um carro, né? É Mas aqui eu tinha cavalo demais aqui, né? Aqui eu tinha, mas hoje se não tiver um carro eu não trabalho Chega mesmo tudo de a pé É O pior que é mesmo, viu? Hoje eu andava duas horas de a pé pra ir trabalhando na capim e no matão De a pé Duas horas de a pé Ficou um mato boiado aqui pra barulhar, de frio, de chuva Hoje você não vai daqui ali se não tiver um carro É É Eu estou muito incomodado hoje É Hoje a bolomita é muito fácil, mano É É Seguramente as coisas são fáceis e difíceis Não tinha carro Escuta, e assim, você falou que não tinha dinheiro, né? Mas a turma barganhava muito? Barganhava bem bem Barganhava Hoje ainda barganha ou não? Alguém barganha hoje? Não tem mais isso Eu tô falando pra ele na padrão Nem sabe o que é isso Nem sabe o que é Eu sou moleque O dinheiro que a turma deu na mão do seu avô é um velô Então a linha da turma fazia a compra Escuta por ele É Lá na loja, na farmácia Fazia lá pro seu Zico lá e soltava Depois soltava aqui na roça Hã? Ô, 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 ô Zé Graal é quanto? Nós temos umas 500, 500 de filhos aí Você lembra daquele cartãozinho? É Estou colorido o cartão lá do Você fazia a compra no normalzinho? É Até pro seu Zico Tem que guardar lá, né? Tem que guardar É lembrança, velho Eu acertei que eu tive uns 5, 6 anos Vê como eu vi os anos faz isso 5, 6 anos faz 60 anos 60 anos atrás aí É Entendeu? Ô, Zé Graal, quando eu cheguei aqui Você já me chamou de Chico Mas como que você conhecia eu? Na sua gente deu a dica Ela falou que vinha um tal de Chico Abeia Falou que vinha um Chico Abeia Falou que vinha um Chico Abeia de manhã Então tá bom Mas você conhecia os vídeos? Você já assistiu algum vídeo, não? Do senhor? É Eu posso que já, por sinal Não tenho nem pra não É? Eu sempre dou um vídeo lá Que é um Gordão de Delphine Moreira Gordão de Delphine Moreira Eu não fiz, não Eu não fiz ninguém Ah, o Ari Frelo Isso, eu tenho entrevistado Uma mulher e a mulher tem 90 anos Até mesmo, esqueci Tá Dama Garila, né? Esse aí você viu? Viu Mas onde você viu? Você vê na televisão? Viu na internet Na internet? Então você vai na internet Boa Ah, você falou pra mim que era só pro Zap? Não, eu não vou nem ver Então você dá uma fuçada ali também Dá uma barangada do beijo Dá uma barangada do beijo Aí ela descobre alguma coisa Ah, é Ele tá só no set de copo agora Tá certo É E escuta E caçar Vocês caçavam aqui antigamente? Não Caçavam Caçavam O pai tinha espingarda? Cartucheira? Não, o pai nunca caçou Ah, o seu pai não era do tipo que caçava? Não gostava Mas você caçava? Não, eu não gostava Você também não E quem que a turma caçava aqui? Paca? Tudo é bicho Viado, tatu Tudo tinha na reta Olha o bondão, né? Tudo tinha na reta Vamos esperar ele passar aí E aí Se você tiver caçada liberada hoje não pode mais nada O Ones vai mais pra frente ou ele para aqui? Vai ter lá em cima as colinhas Tem na igreja Tem na igreja Tem na igreja lá Não pode ser Hoje a caçada é proibido Eles matam a copa e você vai pra ele É Entendeu? Antigamente era liberado, matava Mas o que que vocês acham disso? Vocês acham que é bom? Eu matava onça todo ano Matava onça todo ano Matava Comia carne de onça Dava proibido, matava carneiro Comia carne de onça de vontade Eu nem comia carne de onça Comia? Comia carne de onça Comia carne de onça Não sabia não Não é carne de onça É bom? Não é muito velho, é bom A gente comia mais coisa silveto aqui Não tinha carne de boi não Não tinha carne de boi não Não tinha carne de boi não tinha? Eu tinha morrer um boi na barraca fazia uns 15 dias que tá até roxa no corco Ah que é isso Eu tinha morrer um boi lá A boiazada foi lá e pegava o boi tudo Boi tem a carne até azul E pegar pra comer mesmo? É porque não tinha carne, era difícil carne Mas porco tinha? Tinha, mas... Frango tinha? Boi não Não tinha, difícil É o que não tem a turma quer né? O que mais tinha que não temos e agora é porco O que mais tinha era porco? É Porco, tinha tanto porco que saia que dava crime Mas cada um tinha o seu porco e matava e comia Ah, mas criava solto Não sabia Criava solto Cada um matava o seu porco e comia Cada um tinha o seu porquinho Criava solto e comia Tinha Ele matava e dava um belapezinho Além de ter bastante Ele dava liberdade pro pessoal criar também Sim Seu avô dava liberdade Cada um podia ter o seu porco Podia ter Mas e aí, como que era por exemplo? Tinha roça de milho e tinha roça de... Ah não Mas tinha que secar Pouca gente que tinha horta aqui no tempo né? A hora não tinha Não, mas por exemplo o milho O milho era longe de casa Ah, era longe Não dava pra pegar Não, não O porco não chegava Tá O pomarque era tudo fechado de toco em volta da... da seca em baixo assim né? Pro porco não entrar É Pela e marmelo só Ah, tinha pera e marmelo O que vocês faziam? Vendia isso não? Na época só vocês vendiam Vendia Tem minha avô Mas não fazia doce? Não fazia nada Fazia Itajubá Fazia Itajubá Tem uma fábrica de doce lá Vendia uma coisa É marmela e pera Marmela e pera Aí você põe mais tarde Esse ônibus vem três vezes por dia aqui? Não Vem cedo Medir e morrer Tem uma hora pra trazer os estudantes Depois volta tarde pra pegar os colonos empregados que moram Vai chegar aí na tarde É três vezes né? Vem e volta, vem e volta e vem e volta três vezes É E qualquer um pode usar o ônibus? Pode. Pode? Pode. Se o meu carro quebrar, eu posso entrar no ônibus. Se o meu carro quebrar, eu posso entrar no ônibus. Se eu não jogar você pra fora, pode ir. Se ele não... Se ele não... Nesse trânsito, pode entrar aqui no ônibus. É, eu não conheço a cara, né? Ô, Zé Gralha, obrigado pela entrevista, foi muito legal. Depois você pede pra turma aí que conhece a internet, ou se você tiver curiosidade, procura lá, Chico Abeia. Aí você assiste. Seu Paquinha também, muito obrigado. Claro. Se o senhor tiver... Meu apelido, de vez em quando, era Zangão. Eu já mexi com abelha. O seu? Ah, o senhor mexeu com abelha? Já. Então somos dois. É? Eu também mexi com abelha. Acabei de morder a cabeça, ele nunca mais mexeu. Ah, é? Mordeu mesmo lá. Tem umas... Mais de uns cinquenta picadas na cabeça. O senhor ficou assustado, é verdade? E parou por causa disso? Eu fiquei um pouco nervoso. Não sabe não, sabe? Ah, ele falou Paquinha e Zangão. É, Paquinha, é. E mais que os bichinhos? Paquinha é bichinho, né? É que é outro bichinho. Outro? Ah... Não sei. Então não vamos saber, né? Melhor não. Senão você vai levar a burduada. Pra nem falar pra ele, senhor. Tá bom. Aí, gente. Obrigado, então. Um abraço. Tô de bom. Satisfação. Obrigado, seu Paquinha. Tô de bom. Tá bom. Conta mentira, nós mesmo. Conta mentira? Não, é verdade. Vai sair na internet, no canal. Então, o canal chama Chico Abelha. Aí o senhor pede pra turma a... A Suzy manda pra ler o livro. A Suzy mostra. A Suzy manda o vídeo pra ler. Ô Suzy, eles querem saber onde que vai sair, depois você mostra pra eles? Mostra! A Suzy manda o vídeo, a Suzy manda o vídeo pra ler. Manda. Ah, você tem o Zap deles? Tem. Ah, então você manda. Eu mando, sim. Você tem uns vídeos animados, hein? Ah, tem. Nossa. Chega o fim do dia, você vem embaixo aqui pra conversar? Embaixo também, né, Zé? Embaixo. Vem conversar na internet. Pra conversar e tomar café, né? É, conversar e tomar café e comer um bolinho, Zé? Tá bom. Tá bom. Não tem Zap, não tem Zup, não tem nada. O senhor não tem isso? Não. Esse aí tá à toa dentro da caixa. Não tem nada. Tá à toa dentro da caixa. Tá vivendo porque o mundo tá empurrando ele. Meu Deus do céu. Ele já tinha morrido há muito tempo. Tá certo. Esse é o... Você não tinha que ter pau da mão dele, não ando. Não, né? Não. O pau elétrico? É, o pau elétrico. Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele, dá choca. Tem motor no pau? Dá um choca na mão dele e porra pra frente. Escuta, tá barulho ali, não sei se tá com uma coisa ligada. Acho que é a porta, né? A porta aberta. Ela fica avisando, ó. Se ficava moderno, fala, né? Puxa ele fala com a gente sozinho, claro. De mim não fala nada. Gente, eu vou andando que eu vou pra Pedralva e Maria da Fé ainda. Vou, Júnior? Vou, é. Vamos entrevistar quem é Maria da Fé? Maria da Fé não é gente da roça, é gente que chegou da cidade e se estabeleceu lá. Fazer terapia, é. Ah, certo. Beleza. Então é isso aí. Gente, obrigado, Tom. Foi de bom, senhor. Tchau. Obrigada. Não, eu vou, tô fingindo que eu tô indo. Vai cair. Você dá trabalho, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.